Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira e como vocês sabem, sexta-feira é dia de podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Eu sou o Vitor Aguiar, repórter aqui do SD e hoje comigo está ele, Vinícius Pinheiro. Fala, Vitor, bom? Fala, Vitor. Fala, pessoal, tudo bem? Hoje aqui em dupla, dupla sertaneja, Vitor e Vinícius, quem sabe, Vitor, não descobrem a gente aqui hoje, a gente não vai brilhar aqui com seu vozeirão aqui, tenho certeza que temos uma grande chance de ser descobertos aí, se nada mais der certo, a gente pode enveredar uma carreira aí como dupla. A carreira do sertanejo universitário, a gente faz uma dupla ali e tal, lota estádios, aquela coisa toda, pois é, sexta-feira hoje estamos em dupla porque a Júlia Viu tinha isso de férias, pois é, semana passada a gente falou, né, Júlia está nas merecidas férias, então tenho certeza que ela está nos ouvindo lá da Bahia, onde ela está passeando e viajando e curtindo muito e claro, sabendo que logo mais o podcast Touros e Ursos vai chegar analisando todo o noticiário de economia, de investimentos e enfim, de tudo que mexe com o seu dinheiro e com o seu bolso. E olha, eu diria que quando a gente começou o ano, né, eu pensava que podcast, enfim, o noticiário como um todo, ele daria muita atenção para a parte política e para a parte macroeconômica, né, a gente estava trocando de governo, enfim, tem todas as questões que envolvem uma troca de governo, mas eis que o noticiário corporativo é que tem roubado as atenções e roubado as atenções porque a gente tem visto uma onda muito forte de empresas hiper endividadas e que estão passando por problemas seríssimos. Claro, eu falo da Americanas, o caso mais emblemático desse começo de ano, mas além dela a gente viu que a fila de empresas com dívidas e a fila de empresas que está com dificuldades para lidar com endividamento só cresce. A gente viu que a Oi, ela parece estar seguindo os passos da Americanas e com isso ela engataria uma segunda recuperação judicial, sendo que ela saiu da primeira coisa de dois meses, mais ou menos, passou seis anos em recuperação judicial, ficou uns dois meses fora e aparentemente ela vai voltar para a recuperação judicial, mas além dela a Light, a empresa lá de energia elétrica do Rio de Janeiro, também está se mostrando aí com um certo sufoco para honrar os seus compromissos. E a própria CVC também, de uma maneira, digamos, meio blasé, também deu a entender que a situação não está nada fácil e andou aí também enviando comunicados ao mercado de uma maneira meio disfarçada, falando só com os aventuristas e etc. Mas, sim, a CVC também está passando por problemas. E, aliás, é claro que quando a gente olha para essa situação, fica muito nítido que, poxa, algo está diferente em relação ao passado recente. Claro, vira e mexe, tem empresas que entram em recuperação judicial, tem empresas que saem de recuperação judicial. A Rossi, por exemplo, ela entrou em recuperação judicial, a coisa de uns três meses, se não me engano, se não me engano, foi em dezembro. A empresa já vinha de uma dificuldade operacional e financeira de muito tempo, então, não foi certamente surpreendente o fato de a Rossi ter entrado na recuperação judicial, mas o fato de, de repente, tantas empresas começarem a mostrar que estão, veja bem, com um saldo de dívida muito grande, não estão conseguindo um fluxo de caixa tão alto e não estão conseguindo acesso a crédito. Eu acho que esse é um detalhe muito importante, o acesso ao crédito por parte dessas empresas está meio complicado, então, elas não estão conseguindo fazer a rolagem do endividamento, não estão conseguindo negociar exatamente com os bancos e com outros credores, e isso tem feito com que muitas empresas fiquem nessa situação. Claro, americanas é um caso todo especial, em que houve todo o rombo contábil, e, enfim, a gente já falou sobre isso em muitos podcasts, mas eu acho que a Oi é um caso muito emblemático, porque a Oi acabou de sair de uma recuperação judicial, então, a priori, pensa-se que, poxa, a Oi saiu da recuperação, então, está tudo bem, ótimo, não é? Então, lá vai, viva, Oi, sobreviveu, agora vai, vai Brasil. Mas não é bem assim, não é? A recuperação judicial não funciona exatamente dessa maneira. Mas antes da gente entrar nos detalhes de cada uma das empresas, eu queria perguntar aqui para o Vini, o que tem levado essas empresas tão grandes? A gente está falando de empresas que pertencem à Bolsa, e que, nessa lista aqui, a CVC, ela está no Ibovespa, né? A Americanas estava até, enfim, ter todos os problemas, a Oi e a Light não estão, mas a CVC é uma empresa do Ibovespa, portanto, teoricamente, uma das empresas da elite da Bolsa do Brasil. O que é que tem feito com que essas empresas enfrentem essas dificuldades financeiras tão severas? Bom, Light e Oi não estão no Ibovespa, mas já estiveram, inclusive, a antiga Telemar, quando eu comecei a cobrir mercados ali em meados dos anos 2000, abrindo parênteses aqui, você falou de sertanejo universitário, para mim, acho que eu seria mais um sertanejo da melhor idade que a nossa dupla Vitor e Vinícius, mas, enfim, voltando aqui para o nosso tema, são empresas enormes, ou já foram, principalmente da Oi, uma das campeãs nacionais, também, na época das primeiras gestões do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que são empresas grandes, e sempre que uma empresa grande anuncia que está com dificuldades financeiras, que contratou um assessor financeiro para renegociar os seus passivos com os credores, é algo que preocupa, é algo que acaba virando manchete dos jornalistas aqui, uma preocupação que a gente, que nós, como repórteres que acompanhamos aqui o mercado de capitais, temos que acompanhar de perto, então, são temas que não acontecem todo dia, então, ainda mais quando a gente vê uma sequência, como a gente viu agora nas últimas semanas, realmente chama bastante a atenção. E, Vitor, vou falar de uma maneira geral aqui, o que os principais fatores que estão provocando aí essa fila de empresas com dificuldades financeiras. Acho que a primeira é algo que está todo mundo vendo, que é a alta da taxa básica de juros. Juros altos acabam aumentando o custo financeiro das empresas, e aquelas que estão mais endividadas são justamente as que mais sofrem. Então, vamos lembrar que a Selic saiu de 2% ao ano das suas mínimas históricas em meados de 2021 para os atuais 3,75% ao ano. E, nessa semana, tivemos a reunião do Copom, na qual o Banco Central deixou claro que os juros não devem cair tão cedo. Isso é uma péssima notícia para empresas que estão bastante endividadas, porque o custo dessas dívidas, principalmente quando a gente está falando de empresas grandes que têm ações na Bolsa, elas são vinculadas ao CDI, que é a caixa interbancária que acompanha a Selic. Então, normalmente, quando uma empresa capta recursos, seja no empréstimo bancário ou no mercado de capitais, fazendo, por exemplo, uma emissão de debênture, ela paga juros equivalentes à Selic, ao CDI, mais um spread, que é o prêmio de risco que o investidor está para pagar para não comprar títulos públicos, senão ele ficaria ali no tesouro Selic. Quando você pega uma Selic de 2% ao ano, a dívida dessa empresa vai ser 3%, 4%, 5%. Agora, com uma Selic de quase 14%, 13,75%, a gente está falando aí que essa dívida vai para 15%, 16%, em alguns casos, até 20%. Aí eu te pergunto, como é, qual é e qual empresa tem condição de entregar um retorno acima de 20% ao ano? É muito complicado. Então, a situação das empresas, de modo geral, nesse cenário de juros altos, é bastante complicada. Então, a gente está vendo as empresas agora de maior porte sentindo isso. E o segundo fator, Vitor, que explica esse problema agora pontual que a gente está vendo com as empresas, na minha visão, é o próprio caso Americanas. Por quê? Porque com uma dívida de 40 bilhões de reais, esse caso da Americanas que se iniciou no rombo contábil e que levou ao pedido de recuperação judicial, isso acabou afetando os bancos credores. Então, a gente tem visto aí os Itaú, Bradesco, Santander, BTG, como os principais credores dessa empresa. Então, quando um banco leva um calote dessa magnitude, ele acaba ficando mais restritivo para dar linhas de crédito para outras empresas. Então, você vê, provavelmente, essas empresas que já precisavam rolar, estavam sempre ali, batendo na porta dos bancos em busca de novas linhas de crédito, essa porta acabou se fechando, para dizer o mínimo aqui. Então, está muito mais difícil essa conversa com os bancos depois do caso Americanas, está todo, os bancos estão olhando todos esses balanços agora com lupa para ver se realmente não tem nenhum problema. Então, tudo isso acaba deixando, as empresas que estão ali com caixa apertado acabam sofrendo mais nesse período mesmo. Então, a gente vejo esses dois fatores mexendo com o endividamento das empresas. Mas eu queria te perguntar especificamente de Oi, o que levou a Oi a ficar de novo aí na sala da Repressa Judicial, Vitor? Bom, antes de falar de Oi também, só queria dar aqui o meu pitaco sobre a nossa dupla sertaneja. Acho que a gente pode ir mais em uma linha, sei lá, de Tito Temchororó, assim, uma coisa mais... O clássico. Assim, anos 90, anos 90, que também já é no repertório. Eu até consigo cantar no vídeo ok e tal, mas coisa mais nova ali. E aí eu já deixo para o pessoal mais jovem aqui da redação do Seu Dinheiro, né? E eu faço a segunda voz. Vamos lá, sobre Oi. Aliás, sobre tudo isso que você estava falando, eu acho que também a gente tem que lembrar que a gente vem de um contexto de pandemia. A gente teve aí dois, três anos em que a situação macroeconômica do país esteve, obviamente, numa condição extraordinária, e não só no Brasil, mas no Brasil todo, e a ordem para a maior parte das empresas foi precisamos sobreviver. E como vamos sobreviver, é fazendo caixa, é rolando dívida, é ok, a gente precisa de liquidez imediata e para atravessar essa maré maluca, e aí lá na frente a gente vê o que faz. Só que aí atravessou a maré maluca, lá na frente a gente vê o que faz, e lá na frente tinha uma Selic de 13,75%. Então, aí a coisa ficou mais difícil, principalmente para as empresas que têm ali dificuldades na parte das operações, que é justamente o caso da Oi. Por quê? Sobre o caso da Oi, eu acho que é importante a gente explicar um pouco como é que funciona uma recuperação judicial. A Oi entrou em recuperação judicial em 2016, se não me engano, e então ela pede recuperação judicial em 2016, ela tem lá, sei lá, um volume de dívida X, 20 bilhões de reais, digamos. É mais que isso, mas só para a gente dar um exemplo fácil de fazer as contas. Então, 20 bilhões de reais de dívida que eu tenho que repactuar com os meus credores. A recuperação judicial engloba isso, engloba até este momento em que ela entra com o pedido na justiça. Em paralelo, a empresa continua funcionando. Então, no caso da Oi, ela continuou ali até certo momento atuando como operadora de telefonia móvel e de telefonia fixa, continua atuando ali na parte de serviços, na parte de fibra ótica e etc. E qualquer empresa que continua atuando, continua também emitindo dívida, captando recursos e etc, etc, etc. Então, ao mesmo tempo que ela está negociando e repactuando a dívida acumulada até aquele momento de 2016, ela também vai fazendo mais dívidas, porque ela continua funcionando. E aí, o problema da Oi é justamente esse. A recuperação judicial da Oi demorou muito, muito, muito tempo. Demorou seis anos. Então, levou seis anos até que todo aquele saldo da dívida que foi acumulado até 2016 conseguisse ser equalizado de uma maneira satisfatória, de modo que todos os credores aceitaram, e de modo, então, que a dívida vai continuando a ser paga, essa dívida relativa à recuperação judicial. Só que, enquanto ela continuava operando, e aí ela vendeu ativos, vendeu a divisão de telefonia móvel, vendeu torres e vendeu muitas coisas, ela continuou operando e ela continuou se endividando. Ou seja, ela sai da recuperação judicial, só que agora ela tem toda uma nova dívida que foi contraída ao longo deste período em que ela estava em RJ, mas operando. E essa dívida, ela não é nada, nada, nada desprezível, como vocês podem imaginar. A Oi declarou à Justiça que ela tem dívidas de 29 bilhões agora. E ela entrou com um pedido de tutela cautelar na Justiça do Rio de Janeiro. O que é um pedido de tutela cautelar? É o que a Americanas fez. Tutela cautelar seria uma espécie de pré-recuperação judicial. A empresa, ela pede que, por um período de 30 dias, ela esteja blindada dos credores executarem a dívida para que ela consiga ter ali um mínimo de ordem na casa e ver como é que fica daqui para frente. Claro, quando você entra com um pedido de tutela cautelar, você basicamente está falando, olha, me dá 30 dias e em 30 dias eu entro em recuperação judicial. Eu só preciso desse tempo para dar um respiro. A Americanas não aguentou nesses 30 dias. Aguentou, acho que, sei lá, cinco dias, uma coisa assim. A Oi, ela tem uma dívida de 600 milhões de reais que já ia vencer nos próximos dias. Só que a Oi, hoje, ela não atua mais como operadora de telefone fixa, portanto, ela não tem mais essa linha de receita dentro da linha de receita de atividades de fibra ótica. Na verdade, ela tem só uma parte porque ela está numa joint venture, então ela recebe só um percentual do que é gerado nessa atividade da rede neutra de fibra ótica. E ela tem a parte de serviços que, enfim, gera alguma receita, mas nada que possa fazer jus ao endividamento desse tamanho. Portanto, é uma espécie de efeito borró de neve. A Oi, ela meio que se enrolou na própria teia e ela não consegue sair exatamente. E, realmente, eu particularmente não lembro de um caso de uma empresa que tenha saído de uma recuperação judicial e entrado novamente em tão pouco tempo. não sei se você lembra, Vini, eu particularmente não lembro. Então, me parece uma coisa meio insólita, tão insólita quanto a situação da americana. É um outro caso muito inédito, de certa maneira. Já é difícil sair de uma recuperação judicial. que saia de duas, que pode ser, né? A Oi ainda não entrou na sua segunda recuperação judicial, mas por todo o cenário que você traçou, fica muito difícil a empresa escapar. E um detalhe é que os advogados que entraram com pedido de tutela, de espada ali, para evitar a cobrança das dívidas, os advogados são os mesmos da americana. Então, o caminho parece que traçado pela Oi vai ser o mesmo da americanas. É, me parece realmente que o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar, inclusive envolvendo os mesmos escritórios, como você bem lembrou. acho muito complexo que a situação da Oi, que algo aconteça nesse meio do caminho para salvar a Oi. E também, o que você disse, efeito americano, os bancos não estão exatamente muito dispostos a conceder crédito e a passar a mão na cabeça e falar, olha, tudo bem, depois você paga. Não, veja, não está muito para peixe. Enfim, não é só Oi que tem problemas. Queria perguntar para você também sobre a Light, porque ontem você escreveu uma matéria sobre a Light, as agências de classificação de risco já estão em cima da Light, já estão vendo que a coisa está ficando meio feia lá para eles. E aí, eu queria que você também explicasse, a Light, teoricamente, poxa, a Light é a empresa de energia elétrica do Rio de Janeiro. Como é que uma empresa dessas pode vir a ter problemas financeiros? Como uma coisa dessas é possível? Não é de hoje que a Light tem problema ela tem problemas operacionais. Historicamente, a Light sofre com um problema de perda de energia, o famoso gato, ali em várias comunidades. Mas é uma empresa, mesmo assim, geradora de caixa, enfim, atende ali a 70% do estado do Rio de Janeiro. Então, é uma empresa considerada sólida e que tem por trás também investidores bastante experientes no mercado. a gente teve a entrada em 2020 do Ronaldo César Coelho, que é o irmão do ex-hábito de futebol, ex-cometalista da Globo, Ronaldo César Coelho, que também fez carreira no mercado financeiro. E em 2020, também tivemos a entrada do Beto Cicupira, que, por acaso, também é um dos sócios de referência da Americanas, junto com o Jorge de Paulo Lema. Então, havia uma expectativa de que a Light conseguisse atravessar esses problemas, entrar numa nova fase, mas o fato é que, sim, Vitor, a empresa corre o risco de apagão, a Light corre o risco de apagão aqui, sem trocadilho, um apagão financeiro. A empresa conta hoje com uma dívida da ordem de, dívida líquida da ordem de nove bilhões de reais. Uma parte relevante dessa dívida vem entre 2024 e 2025. Então, poxa, em tese, a empresa teria tempo e até condições para rolar. Só que, qual que é a grande questão agora da Light? É que o vencement, a concessão, está perto de vencer. A concessão da Light vence daqui a três anos o contrato de concessão. E há uma grande dúvida no mercado se vai haver, se a Light vai renovar essa concessão. Porque as atuais condições do contrato não são favoráveis à empresa. a empresa não consegue ter resultados expressivos diante dos problemas que eu coloquei aqui. E, por outro lado, o contrato exige da empresa metas que ela não consegue cumprir. Então, existe essa questão se haverá interesse para a Light renovar essa concessão nas condições atuais. Com isso, o banco fica nessa situação. Como é que eu vou renovar? Tudo bem, vence 2024, mas será que eu vou rolar essa dívida? Porque eu não sei se a Light vai continuar daqui a três anos, se ela vai continuar tendo interesse nessa concessão. Então, fica nesse impasse que já era conhecido do mercado. Porém, nessa semana, a Light informou que contratou a consultoria Laplace, esse tipo de consultoria é uma consultoria financeira para conversar com os credores para melhorar o perfil do passivo e tudo mais. Ela usa um termo mais técnico que no mercado e para os credores soa como o famoso devo, não nego e pago quando puder. Com isso, as ações desabaram na Bolsa, a gente tem uma queda de mais de 20% nos últimos dias e em relação às altas, ali no auge que foi ali no começo de 2021, as ações da Light já acumulam uma queda da casa de 85%. Então, uma situação bastante complicada para a empresa, mas que eu entendo que se houver uma resolução com relação à renovação da concessão, a empresa provavelmente vai ter essa dívida rolada e vai conseguir passar por mais essa crise. Bom, e não acabou, temos ainda outra empresa que vem convivendo com bastante dificuldade nos últimos anos, que é a CVC, Vitor, parece que é aquelas férias frustradas, férias do terror, o que está acontecendo com a CVC e quando é que ela vai sair, quando é que ela vai voltar dessa, parece que ela pegou ali uma passagem sem volta para uma crise, quando é que ela consegue marcar essa passagem de volta rumo a uma melhora da situação financeira? Ainda só fazendo um comentário rápido sobre a Light, a Light ela é a constitucionária ali, ela tem umas 30 e poucas cidades dentro do estado do Rio de Janeiro, inclusive a capital, ano passado, a Light entrou num embate no Twitter com o Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes falou que a Light é uma empresa vagabunda porque a Light tinha cortado a energia de um prédio público, enfim, alguma briga dessas assim, uma embaixaria, mas enfim, eu acho que... o Eduardo Paes no Twitter dá uma figura, recomendo que as pessoas sigam ele só pela diversão. Acho que não é assim, um clima muito amistoso para a renovação de concessão, não quer dizer nada, mas enfim, fica aí essa informação também que houve essa troca pública de farpa, se você quiser entrar lá no Twitter dele e procurar, está lá. Enfim, falando um pouco sobre CVC, CVC, ela é uma daquelas empresas que, como você bem falou, férias frustradas, é tipo aquele mansão mal-assombrada do parque de diversões que você entra no carrinho e tal, aí pula o fantasma, aí pula o Frankenstein, aí pula não sei o quê e tal, e parece que não param de sair assombrações rondando a CVC e isso há anos e é uma coisa que, sabe, é até um pouco atordoante, lembrando aqui de cabeça alguns dos problemas que a CVC tem. CVC é a agência de viagens, todo mundo conhece, vai no shopping, compra lá o seu pacote para viajar, para sei lá onde e tal, então CVC, todo mundo sabe o que faz. Pandemia, obviamente, chega a pandemia e ninguém mais viaja, portanto a CVC não tem mais receita. Aí, a Avianca Brasil quebrou. A Avianca Brasil, ela tinha parceria com a CVC, a CVC tem parceria com as agências aéreas, se é uma agência aérea quebra, se você já vendeu um pacote para alguém que por acaso envolveu uma passagem aérea da Avianca Brasil, portanto Strike 2. Strike 3, a CVC achou inconsistências contábeis no balanço, não aos moldes da Americanas, era uma cifra mais modesta, ali na casa de milhões, não era na casa de bilhões, mas inconsistências contábeis. Strike 3. Strike 4, a CVC trocou de presidente, veio ali toda uma nova gestão, gestão respeitada, mas que, enfim, também gera uma certa turbulência e agora a gente teve o Strike 5. se é que existe Strike 5, enfim, estou usando aqui. Se fosse beisebol já teria sido eliminado. É, estou falando de beisebol e não sei exatamente as regras, mas enfim, a CVC, ela anunciou nessa semana que ela contratou o BR Partners para reperfilar a dívida a mercado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela quer, de certa maneira, reestruturar um pouco dos vencimentos que ela tem, especialmente em algumas emissões de debêntures, emissões da quarta e da quinta emissão de debêntures. Portanto, ela contratou um assessor financeiro, BR Partners, conhecido do mercado, para fazer este serviço, ou seja, ela está com dificuldades de honrar os compromissos financeiros com os debênturistas. Para quem não está tão acostumado com o termo, debênturista, ele é... Qual a diferença entre debêntures e ações? Ações, você é sócio, debêntures, você é credor. Então, uma debênture, basicamente, é um título de dívida. Então, ela está com dificuldade de honrar esses títulos de dívida. E por que ela está com dificuldade? Porque o cenário macroeconômico, ele ainda é muito complexo. Uma empresa como a CVC, ok, a pandemia, ela já está em uma fase muito mais suave do que já esteve, por exemplo, há um ano. Então, as pessoas já voltaram a viajar, mas agora, numa condição macroeconômica, muito diferente, viagens ao exterior são muito mais complexas hoje em dia, dado o nível do dólar e dado o próprio preço das passagens, as companhias aéreas tiveram que aumentar o preço das passagens, então você acaba tendo uma troca, uma rotação, dentro ali do portfólio da CVC. Quem viajava para fora acaba viajando para dentro, mas você olha passagens aéreas aqui para dentro, também está caro, enfim, houve um efeito inflacionário muito forte que atingiu o setor de turismo e, claro, o setor de turismo não é um setor essencial para a vida das pessoas. Entre encher a geladeira e comprar férias lá no Nordeste, você opta por ir ao mercado, quase. Então, a CVC, ela está, sim, com uma dificuldade operacional que nunca houve uma recuperação propriamente dita para que ela conseguisse, entre aspas, voltar aos tempos áureos. E aí, em meio a essa dificuldade operacional, em meio ao caixa enfraquecido, em meio a essas tentativas de rolar dívida para frente durante a pandemia, ela chega hoje nessa situação em que é preciso reperfilar a dívida entre o BR Partners, ou seja, sinal, no mínimo, amarelo aqui para a CVC, então, a viagem dela ali pela casa mal-assombrada continua e vai saber o que mais vai pular na frente do carrinho dela, está certo? Bom, falamos bastante aqui sobre empresas estão com problemas e tudo mais, mas aí vem a dúvida importante do investidor, que é, e agora, o que se faz num cenário desses? Porque a ação da Americanas, que valia 12 reais antes do problema todo, está lá na casa de centavos, um real em alguma coisa, oi, desabou 30% ontem, Lite e CVC também, acumulando perdas expressivas numa janela maior de tempo, e aí, é claro, um investidor pode olhar para isso e falar, olha, vou comprar isso aqui porque se caiu tanto, eu compro agora, eventualmente um dia isso vai subir e eu vou me dar bem e é isso aí. É isso aí? O que você acha, Vini? Como é que o investidor deve se comportar? Não é isso aí, não. Eu entendo que, nesse cenário, é muito complicado investir em ações que estão muito alavancadas, porque a gente não tem uma perspectiva de solução no curtíssimo prazo desses problemas. mas acho que tem muito pouca visibilidade sobre o que vai acontecer. Eu entendo que a situação da Americanas e a da Oi são, de longe, as mais graves, acho que a EOE, CVC e Lite têm melhores condições de resolver essa questão do endividamento, comendo aqui entre as quatro, mas ainda assim eu entendo que tem muitas outras oportunidades na Bolsa de empresas que estão menos endividadas e a Bolsa em geral está barata. O desempenho da Bolsa nos últimos tempos tem sido muito fraco. Então, é possível você encontrar outras oportunidades na Bolsa que também apresentam um potencial de alta bastante interessante e com menos risco. Então, por que se enveredar nesse tipo de empresa? Lembrando, né, não estamos recomendando nada aqui, são só as nossas ideias sobre esse tema. e eu diria uma coisa, Vitor, não sei se você concorda comigo, vou passar a bola para você, mas uma que eu aqui, essa seria uma boa recomendação de investimento, eu gostaria de investir em ações de escritórios de advocacia nesse momento, que esses caras ganhem dinheiro, faça chuva, faça sol, infelizmente não temos uma ação, uma empresa de, um escritório, Matos Filho, não temos nenhum Matos Filho da vida com ações listadas aqui na B3, mas não sei se você concorda comigo, o que você acha nesse cenário, o que a gente pode fazer? Não, eu acho que é o seguinte, claro, o cara que pensa nesse sentido, ah, putz, desabou 90%, então, aqui não passa, eu vou comprar e, sei lá, se subir 10% no dia seguinte, eu vendo, e pus 10% no bolso, ótimo, parabéns, você conseguiu 10% de lucro legal, só que assim, é uma estratégia extremamente arriscada, ninguém sabe o que pode acontecer com essas empresas, ninguém sabe se vai sair um fato relevante no fim do dia, que vai deteriorar ainda mais a situação de todo mundo, então, é um risco muito grande que você está assumindo ao comprar uma ação de uma empresa que está numa dificuldade tão grande, especialmente americanas e oi, eu acho que algumas coisas, existem outras alternativas de ações que oferecem perspectivas de crescimento na bolsa, que tem riscos muito menores, que estão aí com valuations muito atrativos, que estão muito descontadas, então, há sim uma questão de você sentar e estudar tese de investimento, olhar um pouco para as métricas de valuation, que você encontra, sim, empresas muito interessantes, empresas que têm perspectivas com um balanço de risco-retorno muito mais atrativo, e além disso, claro, a gente está falando especificamente sobre bolsa, se a gente for para outras classes de ativo, Selic, 13,75% ao ano, e isso na renda fixa, então, oferece toda uma gama de alternativas que vai te trazer no mínimo este tipo de retorno, e que, portanto, vale a pena você correr um risco tão grande comprando uma ação da Americanas, sendo que tem tantas opções com risco quase zero que vão te trazer um retorno de dois dígitos, eu acho que o investidor tem que colocar isso na ponta do lápis, sim, claro, se é o seu negócio correr risco, muito risco, muito retorno, depende muito do seu perfil de investidor, é importante você saber qual é o seu perfil, mas, enfim, é preciso fazer algumas considerações e pensar bem antes de tomar qualquer decisão impulsiva com respeito à Bolsa. Ô, Victor, acho que, só fazer um último comentário aqui antes da gente passar para os tutores e ossos, é que é importante o investidor também ficar atento aos instrumentos de dívida, como debêntures, CRIs, CRAs, também vejo que, comprar esse tipo de papel nesse momento é também pegar uma faca caindo, eu também não vejo como uma boa alternativa nesse momento, eu até nem gosto muito desse negócio de investidor comprar, investir em títulos de crédito diretamente, eu acho que é uma alternativa legal, mas eu entendo que via fundo é a melhor maneira do investidor se posicionar em crédito privado, primeiro porque o gestor ele é pago para analisar o crédito da empresa, tem melhores condições, melhores ferramentas que nós sozinhos para saber se a empresa tem condição ou não de honrar uma dívida daqui a 5, 6, 7 anos como normalmente funciona uma emissão dessas e segundo porque tem um efeito de diversificação, então eventualmente o gestor também erra e a cota do fundo vai cair, mas vai cair por outro lado se você compra o papel de uma americanas da vida a marcação desse papel pode vir aí uns 30, 40 ou até 100% se a empresa realmente der um calote então eu vejo como muito arriscado o investidor comprar papéis de empresas diretamente. Perfeitamente, bom, vamos para a parte dos toros e ursos, antes só passando alguns recados para você que está nos ouvindo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no seu tocador de preferência, siga o seu dinheiro porque toda sexta-feira tem episódio novo do touros e ursos e claro, se você quiser ouvir os episódios passados, os podcasts passados também tem toda a lista lá para você escutar e se você está nos assistindo no YouTube faz o seguinte, curte aí o nosso vídeo, clica aí no like, siga o nosso canal porque aí no YouTube a gente vai subindo conteúdos que são exclusivos, conteúdos em vídeo exclusivos para o YouTube com análises, com explicações, enfim, tudo que também te ajuda a tomar uma boa decisão de investimento. Então, siga a gente no YouTube se você estiver nos assistindo aqui pelo vídeo, tá certo? Bom, vamos lá para a parte dos touros e ursos. Então, quem a gente está gostando, quem a gente não está gostando tanto, quem a gente está dando o nosso selo de que está bacana, quem não está tão bacana assim, Vini, vou começar com você, vou passar a palavra para você sobre o seu urso desta semana, por favor, quem que você elegeu? Para manter o clima aqui, já estamos falando mal de empresas, já vamos começar falando, tratando dos ursos da semana, o meu urso, vai, vou dar meu urso para o dólar, Vitor, nessa semana tivemos, ontem, o dólar chegando abaixo do patamar de 5 reais, ficou ali durante um tempo abaixo desse nível que o Paulo Guedes considera que não é idiota, quando o nosso ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Economia dizia, se o dólar ficasse ali abaixo de 5 reais, ele não era um imbecil, então, o dólar chegou a ficar abaixo de 5 reais ontem, acabou fechando acima desse patamar, hoje está subindo um pouquinho, mas, de qualquer maneira, a moeda norte-americana atingiu o menor nível dos últimos nove meses, por que o dólar está caindo? Tem um fenômeno global, o dólar perdeu força contra outras moedas também, diante da perspectiva de que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, reduz ou até mesmo interrompa o ciclo de apento monetário lá nos Estados Unidos, isso acaba ajudando a enfraquecer o dólar frente a outras divisas, por outro lado, nós temos aqui o nosso Banco Central dizendo que vai manter o juros alto por mais tempo, então a gente tem esse diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos aumentando e isso acaba tornando o real mais atrativo para os investidores lá fora, e falando lá de fora, a gente tem, desde a vitória do presidente Lula nas eleições, uma entrada forte de recursos estrangeiros aqui para o Brasil, incluindo para a Bolsa de Valores, então a Bolsa, desempenho da Bolsa só não está pior, porque a gente tem visto o investidor estrangeiro entrando com força no mercado brasileiro nos últimos meses. Bom, e tudo isso, esse dólar fraco e real forte, apesar do Lula vem dando declarações a cada dia que deixam os investidores de cabelo em pé, ontem falou sobre discutir o fim da autonomia, do Banco Central em lei do Banco Central após o mandato do Roberto Campos Neto, ou seja, no fim de 2024, tudo isso acaba pressionando a moeda norte-americana e até entendo que se o Lula ficasse um pouco mais quietinho, não falasse menos de economia, falasse menos, provocasse menos o mercado, eu entendo que a moeda norte-americana poderia estar em patamares ainda mais baixos, Vitor. Você, quem vai dar, quem vai ser a sua menção de Zon Rosa dessa semana? Olha, Vitor, a minha menção de Zon Rosa, ela vai ser uma menção de Zon Rosa, claro, mas com, digamos, um asterisco, porque eu entendo que não é totalmente justo atribuir a ela essa condição de urso. Vou falar do Santander Brasil, Santander Brasil divulgou o balanço do quarto trimestre na manhã de quinta-feira e um balanço bem abaixo do que era esperado pelo mercado. Abaixo aí, em diversas métricas, o lucro líquido gerencial, por exemplo, R$ 1,6 bilhão, R$ 1,6 bilhão, 44% abaixo do consenso da Bloomberg. Claro que isso não é bom, isso não é positivo, 44% abaixo do que o mercado esperava, queda de 56% em relação ao quarto trimestre de 2021. 2021. Então, veja, não é exatamente aquele resultado que todo mundo fica feliz. Além disso, a rentabilidade do banco, ela já tinha caído no segundo para o terceiro trimestre, agora ela caiu mais, está em 8,35% no quarto trimestre. Então, abaixo dos 10%, que, de certa maneira, 10% é uma linha ali que serve mais ou menos como referência para a rentabilidade dos bancos. Mas, claro que, esse resultado todo do quarto trimestre foi empatado pelo efeito americano. O Santander Brasil, ele aparece lá na lista de credores americanos, entre os principais credores, sendo assim, o quarto trimestre teve que refletir esse potencial calote que eles vão tomar da americana. Então, claro que isso afeta grandemente a parte de rentabilidade, afeta a parte de créditos podres, afeta toda a parte, enfim, todo o balanço do Santander. É, portanto, Santander teve um resultado muito abaixo do esperado, com certeza, um resultado decepcionante, mas é preciso fazer essa ressalva. Então, é o meu urso, mas ok, eu dou um descontinho para eles. É o urso, mas não é aquele urso, urso, um ursinho ali. Está muito bonzinho, Vitor, o balanço veio ruim, apesar de americanos. Não, não, veio ruim, mas ok, eu passo um paninho ali, vai, eu deixo na época. Um ursinho de pelúcia. Também não é um ursinho de pelúcia, um ursinho que está ali, você não mexe com ele, ele não vai mexer com você, deixa ele lá e tal, ele não vai vir correndo atrás de você, nem nada, não é o urso daquele filme do Leonardo DiCaprio, sabe, que meio que deixa ele estraçalhado lá, não, não é esse urso, mas deixa ele lá no cantinho dele que ele não faz nada. Bom, vamos lá, vamos falar de touros, touros da semana, sobre os touros, eu acho que eu queria começar, em geral, aqui na parte de touros e ursos, eu gosto sempre de falar de empresas e tal, minha especialidade é mais falar de empresas, mas na semana eu vou eleger com o meu touro a Gloria Maria, a jornalista, Gloria Maria, ela faleceu na quinta-feira, e assim, quero não fazer uma, digamos, uma homenagem, falar aqui, lamentar a morte dela e etc, mas eu quero, na verdade, prestar uma celebração à carreira de Gloria Maria, uma das grandes jornalistas históricas do Brasil, diria que uma das últimas jornalistas que rompe a bolha do mundo, da comunicação e tem o seu lugar marcado no imaginário popular das pessoas, eu acho que enquanto repórter, enquanto apresentadora, ela teve um papel muito importante, ela mulher preta, eu acho que foi decisiva para influenciar outras pessoas como ela, então se hoje a gente vê jornalistas negros como o Heraldo Pereira, Zileide Silva, a Maju Coutinho, a Lili Midley, muitos outros, em outros canais, em outros veículos de comunicação, no jornalismo como um todo, eu acho que deve-se muito à figura de Gloria Maria enquanto pioneira, ela saída do nada, sem família influente, sem nada, chegou onde chegou e serviu de inspiração para muita gente, portanto eu acho que ela teve um papel social muito importante de inspirar jovens negros periféricos a cursarem jornalismo, a entenderem que eles poderiam estar ali na TV e estar nos veículos de comunicação e eventualmente seguirem outras carreiras, então uma morte que foi surpreendente, é claro, a gente sabia que ela estava doente, mas eu imagino que ninguém esperava que aconteceria já ontem, mas eu acho que fica o meu touro para ela pela carreira e pelo legado que ela deixa para o jornalismo e para a sociedade brasileira. E você, Vitor? Uma referência. Não, queria falar também da Gloria, uma referência para todos nós, nós somos jornalistas, Vitor, então sempre que assistia a Gloria Maria na televisão, com aquela profissão, com a profissão repórter na veia, no caso dela, acabou se tornando uma figura de referência para todo mundo que pensou em seguir a carreira de jornalista em algum momento, sempre que uma pessoa pensasse, acho que eu quero ser jornalista, adolescente, na hora de escolher a sua carreira, eu entendo que quando você vai escolher uma carreira, você sempre pensa naquelas pessoas que, poxa, quem é que faz a mesma coisa que eu quero fazer e é bem sucedida naquilo que faz? E no caso do jornalismo, eu posso dizer que nove em cada dez ou dez em cada dez candidatos a cursar jornalismo tem a Gloria Maria como referência, ela quebrou várias barreiras, inclusive a da formalidade em relação ao telejornalismo, a Gloria Maria foi aquela primeira pessoa a se expor como mais do que uma repórter, uma pessoa que sabe de tudo, ela expôs ali muitas das suas inseguranças na hora de fazer as suas entrevistas, ela conta como foi a entrevista que ela fez com a Madonna, por exemplo, que ela estava muito nervosa, a Madonna com uma fama de ser muito brava com jornalistas em geral e ela mostrando realmente que não tem só glamour aqui a nossa vida como jornalista, então realmente uma profissional espetacular que vai já que fez história e vai deixar bastante saudade a todos e só ficou uma uma dica para as pessoas assistirem a uma entrevista que ela fez com o Raul Seixas eu estava vendo pouco antes da gente começar aqui o podcast uma entrevista que ela fez com o Raul Seixas que é muito engraçado o Raul Seixas teve o carro atropelado por uma onda lá no Rio de Janeiro esse vídeo é muito engraçado e a Glória Maria foi lá entrevistado é muito divertido esse vídeo o encontro realmente com certeza a Glória Maria e o Maluco Beleza o Raul Seixas agora estão lá também provavelmente ela já está fazendo outras entrevistas com ele nesse momento que a gente conversa aqui bom, mas vou passar para o meu vou passar para o meu touro da semana aqui eu falei de uma moeda que existe para o urso e o meu touro é uma moeda que não existe é o Bitcoin moeda virtual acumula nesse ano já uma alta de 40% uma das grandes surpresas desse ano é essa disparada do Bitcoin nas primeiras semanas de 2023 o que o Bitcoin está subindo é difícil tem uma o mercado das criptomoedas tem uma dinâmica toda própria mas a gente tem visto que uma correlação cada vez maior entre o movimento do Bitcoin e o da política humanitária nos Estados Unidos então essa perspectiva de que de que o FED não vai precisar subir tanto os juros para conter o subinflacionário nos Estados Unidos acabou levando os investidores a redescobrirem as criptomoedas nesse começo de ano então a gente viu o Bitcoin saindo das mínimas que estava ali na caixa dos 16 mil dólares até alcançar a faixa dos 24 mil nas máximas agora está um pouco abaixo disso e me surpreende também porque o mercado de criptomoedas como um todo vem passando e continua passando por um momento bastante turbulento a gente teve a quebra da FTX uma das maiores exchanges uma das maiores corretoras desse mercado e recentemente tivemos outra quebra da Gênesis uma outra plataforma que atua nesse mercado então a gente tem visto que vários cadáveres cripto boiando na praia e mesmo assim os investidores acreditando e comprando Bitcoin então eu vejo esse movimento como bastante surpreendente até pelo fato de que o Bitcoin foi urso durante praticamente todo o ano de 2022 aqui eu não queria perder essa oportunidade de dar o prêmio de touro da semana aqui para o Bitcoin Vitor tá certo bom com isso a gente chega ao final do podcast touros e ursos Vini muito muito obrigado por estar aqui conosco nesta sexta-feira valeu gente obrigado até a próxima eu também agradeço demais a sua audiência já que estamos aqui acesse seu dinheiro.com lá a gente está fazendo toda a cobertura das empresas que estão aí com esses seus problemas de dívida né essas notícias que vira e mexe aparecem né tal limpezinha que está meio mal das pernas e é claro tudo também que mexe com os seus investimentos e o seu dinheiro certo pessoal eu sou o Vitor Aguiar muito obrigado a todos e até a semana que vem com mais uma edição do podcast touros e ursos tchau tchau tchau